Olá pessoal, tudo bem? Hoje pessoal, para variar um pouquinho, a gente vai falar sobre horta, mas de uma forma diferente, considerando tudo aquilo que a gente já falou, como se plantam vários tipos de alimento, sobre também pequenos ecossistemas, sobre também as plantas que a gente já falou, inclusive sobre compostagem, hoje a gente vai falar um pouquinho para que serve uma horta, no final das contas, então por que a gente está falando tanto de horta desde o ano passado e nesse ano também. Então pessoal, quais são os benefícios de se cultivar alimentos em hortas? Então, um óbvio seria a alimentação, pensando na diversidade de alimentos, pensando em minerais, vitaminas que a gente tem acesso a partir da alimentação, e isso nos proporcionando uma alimentação saudável, e além de tudo, o cultivo de alimentos sem agrotóxico, que é aquele tipo de veneno que se coloca em produções agrícolas no campo para evitar que se proliferem pragas, o que eles chamam de pragas, mas que são bichinhos que aparecem para se alimentar da natureza. Então, quando a gente planta em uma horta, a gente, geralmente, quando a nossa horta é uma coisa mais manual, mais artesanal, assim a gente não coloca veneno, e desenvolve outras técnicas que não utilizam veneno. O consumo, pessoal, a redução do consumo, e também priorizar o consumo local. Então, o que isso significa? Significa que a gente não precisa de um caminhão gastando gasolina, ou de um carro, ou de um carro de pequeno porte, para trazer essa alimentação para a cidade. Então, se a gente pensar de uma maneira abrangente, de uma maneira ampla, a gente não precisa gastar gasolina para se alimentar, porque a gente consegue criar um consumo próprio no local onde a gente está habitando. O que mais, pessoal? A própria preservação do meio ambiente. Como a gente já falou bastante aqui, o cultivo, não só o cultivo de alimentos que eu estou falando agora, mas a fauna e a flora sempre estão relacionadas, e a gente sempre se relaciona com elas. Então, quando a gente cuida de uma horta, a gente garante, por exemplo, a manutenção do solo, e dos seus nutrientes, mantendo um solo rico, e também acaba contribuindo para a biodiversidade. Porque a gente entende que um animal que se alimenta da horta, ele não é uma praga. Ele é mais um animal dentro daquele ecossistema. E a gente prolifera aquele ecossistema, possibilita a diversidade do ecossistema, desde os insetos até pequenos mamíferos. E também considerando os benefícios individuais e os sociais. Então, a gente pode pensar em melhora da qualidade de vida, valorização da vida em comunidade, quando a gente consegue ter uma horta que envolva muitas pessoas. E também a gente consegue pensar numa possibilidade de criar uma rede de solidariedade, que é quando as pessoas plantam não só para si, mas plantam para o seu vizinho, plantam para algum familiar, para algum familiar mais idoso que já não consegue trabalhar na horta. Então, a gente consegue criar uma rede sustentável de solidariedade. E a minha pergunta que fica é, no nosso contexto, na cidade, no meio urbano, quais benefícios será que uma horta pode trazer? A gente pode começar dizendo que são todos esses que eu já elenquei. Da alimentação, do consumo, da preservação do meio ambiente, dos benefícios individuais e sociais. Mas vamos pensar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, no quesito dos benefícios individuais. Acesso a alimentos frescos, você tira direto da terra e come. Mudança de estilo de vida, uma relação mais próxima da natureza, com alimentação saudável. Economia nos gastos com mercado, você não precisa gastar dinheiro com hortaliças, principalmente com hortaliças, temperos e chás. Contato com a natureza. E agora, os benefícios coletivos. Redução de ilhas de calor. Se vocês quiserem, eu posso explicar isso de uma maneira detalhada em uma outra ocasião, num próximo vídeo. Mas, basicamente, a gente garante que tem uma redução dessa temperatura elevada, causada na cidade, por conta justamente do concreto. Economia solidária, que eu já falei um pouco. Convivência social. No caso de uma horta coletiva, de uma horta comunitária, a gente proporciona uma experiência para nós e para as pessoas que a gente convive, de uma convivência mesmo, uma convivência social, de troca, de aprendizado, de conhecimento. Educação ambiental. No nosso caso, na cidade, que temos pouco contato com a natureza, a gente trabalhando numa horta, cuidando de algumas plantinhas, a gente consegue entender um pouco mais as dinâmicas da natureza. Valorização dos nossos bairros e dos espaços públicos. Ao invés de um terreno baldio, a gente coloca uma horta. Então, valoriza tanto o bairro, quanto o espaço público, que seria um espaço de todos. Melhoria da qualidade do ar, por conta da proporção de plantas e do verde no geral. Diminuição da poluição sonora, eu posso explicar com mais calma, mas as árvores também, de certa forma, elas seguram o som, seguram a poluição sonora. Não é à toa que a gente pensa em calma quando a gente pensa em natureza, por exemplo. Melhor destino para os resíduos orgânicos. Então, restos de alimento, se a gente pensar que é cerca de um terço do lixo que uma família comum produz, uma horta, se você tem uma grande composteira, ela consegue abraçar esses resíduos, esses materiais orgânicos, restos de alimento que a gente não vai usar. E não vai para qualquer lixo que a gente nem sabe onde é. Redução do risco de enchentes também, porque a terra tem uma grande capacidade de absorção de água, diferente do concreto, que depende dos bueiros, dos ralos e das canaletas. E se a gente pensar também que os benefícios individuais não se distinguem tanto, eles não são tão diferentes dos benefícios coletivos. Então, tanto se a gente pensar que a gente cuidando do nosso bairro, a gente cuida da cidade, quanto que a gente pode pensar que se a gente cuida da nossa alimentação, da nossa família, a gente está, de certa forma, cuidando do nosso bairro, por exemplo, até para estar bem, para poder cuidar do bairro. E no caso da cidade, eu tenho alguns exemplos de horta para trazer para vocês. A Horta das Corujas, que fica na Vila Beatriz, um pouco próximo à Marginal Pinheiros. A Horta do Ciclista, que fica no meio da Avenida Paulista, mostrando que é possível plantar em pequenos espaços. A Horta do Centro Cultural São Paulo, ali no Paraíso, perto do metrô Vergueiro. E não só. A Horta da Faculdade de Medicina na USP, ali na Doutora Arnaldo, na região de Pinheiros, que, inclusive, também é uma horta que funciona no concreto, mas com pequenos vasos e pequenos canteiros improvisados. E, pessoal, não só na região central, zona oeste, em Pinheiros também. A gente também tem a Horta e o Viveiros Rio da Arns, ali no Jardim Grimaldi. A Horta da Saúde, no bairro da Saúde. Tem todas as hortas comunitárias. No Cambuci, a Horta do Beco do Cambuci, que é uma horta comunitária também. A Horta Orgânica da Tia Bela, no Jardim Imperador. O Hortão da Casa Verde, na Casa Verde. E onde mais seria possível cultivar esse tipo de horta, dessas formas, como eu falei? Então, claro, pessoal, no bairro de vocês, em hortas comunitárias, podemos transformar, por exemplo, um terreno baldio, dá trabalho, mas é possível, já participei de alguns projetos. Também pensando nos jardins verdes, ou nos jardins suspensos, ou nos tetos verdes, que é possível fazer em laje, fazer de diversas formas. Ou mesmo em vasos, como eu sei que eu e muitos de vocês plantam. E na casa de vocês, claro. Então, como eu falei, pode ser numa laje, pode ser em vaso, pode ser de diversas formas. Olha só alguns exemplos legais. E em vasos também, de forma improvisada, no espaço que vocês tiverem disponíveis. Então, gente, fica aqui o convite para a gente refletir para que serve uma horta, os benefícios que ela proporciona no campo individual e no campo social, e também para a gente pensar um pouco quais são as dinâmicas de empregar uma horta no nosso cotidiano. Tudo bem? E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida de algum assunto que eu abordei aqui, mas não me aprofundei, vocês podem me perguntar que eu vou trabalhar com detalhes num próximo vídeo, com todo prazer. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.